Fui tocar o aniversário Se tiver muita mulher Pagode só é do bom Se tiver muita mulher Eu fui na santa missão No povo é do São José Eu me confessei culpado Na igreja do Pajé Eu falei tudo o que fiz Me perdoe se puder Pagode só é do bom Se tiver muita mulher Pagode só é do bom Se tiver muita mulher Eu gosto da letra M Eu tenho nome de mulher Sou filho da minha mãe A santa de Nazaré Sou filho do seu espírito No seu gás eu fui bebê O mundo só é feliz Enquanto existe mulher O mundo só é feliz Enquanto existe mulher Eu sou o que 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 eu sou o